Olá pessoal, estou aqui nos estúdios da editora Atlas, registro de antemão a minha satisfação. Falo um pouco aqui da minha experiência na área jurídica, obviamente, vou ficar nisso, mas já fui promotor de justiça nos estados de Minas e de Goiás, fui juiz de direito em diversas comarcas e no Tribunal da Injustiça do Estado de Minas atuei como desembargador por nove anos. Mas não vou falar dessa vivência, não, dessa vivência como magistrado, eu ministrei a long, long time, um curso para juiz, que resultou no livro Redigindo a Sentença Cível. Há seis anos me aposentei no Tribunal da Injustiça e fui advogar. Sou sócio fundador do escritório Elpidio Donizete Advogados. E agora eu venho aqui falar para você, meu cara advogado, como colega, como advogado que sou, trazer a minha experiência. E sempre falo, quem mais entende de petição não é o advogado, não é você, sem dúvida é o juiz. O juiz que é destinatário dela, o juiz que a lê e procura a todo custo compreender o que se está pedindo. Quem entende de prazo será o juiz? Não, de prazo entende o advogado. O advogado vive esse drama, ele está sempre no limite, sempre no limite para a prática do ato processual. Então vem aqui hoje para conversarmos sobre a prática no tribunal. E essa minha vivência, algumas vivências que eu tive como professor, sempre fui professor, sempre não. Mas desde os 16 anos eu fui professor de matemática e atendia em domicílio, ensinando a equação do segundo grau e assim por diante. Depois que me formei em Direito e fui para o Ministério Público, passei a ser professor da área jurídica, professor de cursos preparatórios, professor de universidade, isso resultou no livro, que é um sucesso sem dúvida. Eu estou aqui fazendo merchandise, um livro aqui com a editora Ata. Aliás, todo o meu trabalho acadêmico e trabalho também prático é aqui da editora. O curso didático de Direito Processual Civil registra essa vivência. Inicialmente como professor de curso preparatório, professor universitário, juiz. E agora também esse livro está sendo incrementado com essa experiência como advogado. Mas hoje eu falo para você sobre a advocacia. É isso que me interessa, é a contribuição que eu posso dar hoje. E começo pelo texto. O ato processual é escrito, por excelência. Essa história de processo oral, a não ser determinados atos processuais, principalmente no tribunal do júri, fora isso ele é essencialmente escrito. Você manifesta oralmente, é indispensável que o advogado tenha uma boa oralidade, oralidade, nem vou falar de oratória. Sim, mas não esqueça de tudo o que você disser, em termos de fundamentação e de requerimentos, numa audiência, quase tudo será registrado. Será registrado no meio virtual, que é o que atualmente ocorre, ou em notas taquigráficas num tribunal, ou no termo de audiência, digitado ou digitalizado. Então é escrito. E com isso eu quero dizer que além da linguagem oral, além daquela lábia natural que fala que o advogado deve ter, você tem que ter necessariamente um bom texto. E o que é bom texto? O bom texto é aquele latinório, então você não fala mandado de segurança, fala mandamos, fala rich, nada disso. O bom texto é simples, é direto. E aí você tem sujeito, predicado e complementos e ponto. Sujeito, predicado e complemento. E o texto vai se desenvolvendo assim. Não esqueça de quem vai ler. Quem vai ler a sua petição. E começando lá da petição inicial ou da contestação, dependendo do polo em que você se encontra, será o juiz. Você não estará escrevendo para si mesmo, não estará escrevendo aí para o seu assessor, para a recepcionista do seu escritório, que além de benevolente, conhecerá, possivelmente, essas pessoas conhecerão o caso. Não, é o juiz. E não se esqueça de que o juiz tem sob a sua responsabilidade. Muitas vezes, milhares e milhares de processos. Então, seja direto. Desde a petição inicial, e eu vou falar do tribunal, faça essa petição clara. Não deixem de colocar uma síntese. Aqui eu comecei a escrever a mão e parei. Faça uma síntese. Síntese do quê? Uma síntese, principalmente, da fundamentação. Ali está o cerne da petição inicial e da petição de recurso. Então, escreva. E vou agora para um recurso. Vamos pensar aqui num recurso de apelação. De futuro, eu pretendo vir aqui na editora para tratarmos de apelação, de agravo, de recurso especial. Vou tratar com você algumas questões específicas, que eu acho que é importante. Mas, protocolize o seu recurso. O seu recurso de apelação. Como é que você elabora isso? Nós vamos tratar ainda especificamente desse tema. É claro. Primeiro, vai situar o caso. Há que situar o caso para que o juiz tenha essa compreensão. Sem dúvida, há que enfocar a decisão que está sendo impugnada, com e, sobretudo, a respectiva fundamentação dela. E agora vamos para a parte essencial. Vamos impugnar. No nosso recurso de apelação, impugnar esta sentença. ponto a ponto, fundamento a fundamento, ou pelo menos aquele fundamento com o qual você não concorda. E não deixe de fazer uma síntese, uma sinopse. Eu não uso o termo é menta, porque dá a impressão de que aquilo é um voto. Embora a nossa petição de recurso, se pudesse transformar-se em voto, seria ótimo. É claro que nós vamos advogar a favor da parte que nos constituiu. Mas faça-lhe a síntese. Não deixe de citar, assim, a jurisprudência aplicável ao caso. De forma que o juiz possa ler e compreender, até na síntese, compreender superficialmente o caso, mas compreender as questões enfocadas. E ter ali, de plano, sem ter que ler as suas 10, 20 ou 50 laudas, ele compreenderá a questão posta. E você enxerga isso em alguns votos nos tribunais. Atua muito no STJ. Nosso escritório, que completa agora seis anos, tem uma prática de advocatícia, principalmente nos tribunais. Tribunal de Minas, tribunais de diversos estados, e muitas e muitas demandas no STJ e no Supremo Tribunal Federal. Nós enfocamos ali o caso, as questões, e qual é a norma regedora da espécie. Ou, pelo menos, a norma que nós devemos, achamos que deva ser aplicada e com a consequência jurídica que achamos que deva ser extraída. O juiz tem que identificar isso logo. Qual é a lei, qual é a jurisprudência, principalmente, hoje é a principal fonte normativa, protocolou, você deve aguardar. É hora de aguardar um tempo e esperar a distribuição e saber mais ou menos, isso depende de um tribunal para outro, mas você deve ter o time. Em quanto tempo, aquele voto estará pronto para ir a julgamento. Porque nós sabemos que o relator elabora o voto, de um modo geral, é assim, e aqui não vai qualquer crítica ao tribunal. As questões ocorrem assim, as coisas se passam assim, elabora o voto e marca a sessão de julgamento. Pois, antes da elaboração do voto, vá ao julgador. Peço a sua secretária para ligar, a gente compareça diante do desembargador, diante do ministro, para expor o caso. É semelhante a uma sustentação oral? Sim, formalmente, sim. Repita, agora oralmente, com muita lógica, com muito poder de síntese, o que está na petição inicial. Primeiro, comece situando o caso. Você está impugnando uma decisão judicial? Se está no STJ ou no Tribunal de Justiça, por certo. Então, situe o caso, não esqueça de que o direito de um modo geral, a não ser lá no processo objetivo, ele vai nascer dos fatos. Então, situe para o julgador, com quem você estiver conversando, com o desembargador ou com o ministro, situe o fato e faça a valoração desses fatos. As questões jurídicas, situe ali, com muita clareza para ele, qual é a decisão impugnada, em que ela errou, em que a decisão está incorreta, em que ponto o direito foi mal aplicado. E extraia o seu pedido. Você quer o provimento do recurso, para isso, aquilo ou outro. Bem, o que vai ocorrer? O julgador ouvindo você. O que se passa nos tribunais? De um modo geral, se passa sim. E não deve ser diferente. O julgador repassa os processos para a sua assessoria. A assessoria levanta todas as questões enfocadas e elabora uma minuta de voto. E vem a ele, julgador. É importante que antes que ele repasse a sua assessoria, que ele tem ouvido você. E o julgador, então, vai lembrar. Ele deve ficar na sua mente com aquela clareza dos fatos e da valoração dos fatos pelo direito. E ele tem o texto escrito. Quando procurar, o julgador leva uma síntese que nós chamamos de memorial, para que fique na mesa dele, para que ele se lembre, para quando ele for falar com a assessoria ou ele elaborar pessoalmente o voto. dependendo do caso, o julgador elabora de um modo geral. Não há tempo sem imaginar que há milhares e milhares de processos nos tribunais e no STJ, principalmente, sem citar o Supremo Tribunal Federal. É indispensável que ele se lembre. E depois, marcado o dia do julgamento, em sendo cabível a sustentação oral, lá estará você. Lá estará você, você terá 15 minutos para sustentar oralmente. aquilo que se falou em dois, três minutos com o julgador. Você terá 15 para situar o caso, além dos cumprimentos devido que a educação recomenda, você vai situar o caso, vai situar ali a decisão impugnada, mostrando o eventual acerto, mas enfocando principalmente na parte que, a seu ver, não esteja correta e mostrando ao tribunal, mostrando à turma julgadora, cinco lá no STJ e nos tribunais de justiça do Distrito Federal ou no TRF, isso vai mudar dependendo do regimento. E ali, você fala, então, da decisão impugnada e vai terminar fazendo o seu requerimento. Você quer que dê provimento ao recurso para condenar o réu a isso ou aquilo outro? por exemplo, o seu trabalho não estará terminado, ele estará talvez começando, porque virão os embargos, possivelmente virá o recurso especial e assim por diante. Pessoal, nós vamos estar com você aqui, vez ou outra, tratando desse tema, tratando da nossa experiência, da nossa experiência nos tribunais. e a essas aulas daremos esse título, Advogando nos Tribunais. No mais, entre lá no site do nosso escritório, www.elpediodonizete.com.br. E conte comigo, qualquer dúvida, estaremos aqui. E muito obrigado por me ouvir.